Pai, você é minha filha desde que eu pago seu coquetel sem álcool? Brincadeira, lembra que eu vim aqui? Não, eu já tinha um amigo, pai, tipo o Fonellzinho, tá ligado? Aí eu falei, no meio do povo, ninguém conheceu essa nossa nossa. Passou batida. Eu tinha um time, pai, eu tenho um moleque, eu tenho um moleque, eu tenho um moleque. Eu tenho um moleque, eu tenho um moleque, eu tenho um moleque, eu tenho um moleque. Mas você me defendeu, o senhor filólogo. É legal. Pai, 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 você é vitória, pai. Olha, a gente faz conversão, vocês... Pode, 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 não, mas não. Não, porque depois... O senhor é seu? É seu? O senhor é seu? É seu do chão, é seu do chão. Meus figuranças falam assim, companheira, eles me chamam de companheira. Cantora, cantora, a gente vai passar ali da Babilônia, né? Tá loucura? Não, legal, vamos nessa. Aí chegou um maluco assim, e Bete, Bete, eles vieram cinco pra cima do cara. Aí eu falei, meu irmão, uma carniça dessa eu nem me dou conta. Ok, meu irmão, que você tá bem, eu sou sua mulher. Aí veio, meu irmão, e Bete, deixa eu te dar uma foto em você, sua mulher. Tá botando a mão em mim por quem? Deixe preso, sou filha da mãe. Agua as pernas, olhe pra lá. Tá. Capitão Nascimento, pode bater o foco. Peça pra sair, peça pra sair. Peça pra sair. E agora a gente vai fazer o quê? Bota essa aqui, bota essa aqui. Fotos sensuários. Agora, gente, ela fingiu na conversa aqui com a gente. O Bete é regala, e o Bete conhece tudo na Bahia. Delibura, molequilo. É Saria! Esse é sucesso! Querido numa verga! Joga as bolsinhas pra lá e pra cá Pra dançar o lado e pro outro Essa é a luta que acabou de chegar E vai descer o mundo todo Joga as bolsinhas pra lá e pra cá Pra dançar o lado e pro outro Essa é a luta que acabou de chegar E vai descer o mundo todo Eu fui pro lado Fazer o chão que disse tudo Quando as brindades começam Vai subir, vai subir Os homens chegam e no chão Pra dançar o lado e pro outro Essa é a luta que acabou de chegar E vai descer o mundo todo Fazer o chão que disse tudo E chegaram os homens pra lá e pra cá Pra dançar o lado e pro outro Essa é a luta que acabou de chegar E vai descer o mundo todo Vai descendo, vai mexendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, 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 vai descendo, vai descendo Vai no céu, vai no chão, o céu, o céu, o céu... Para no metando! É capaz? Sim. Um... Para no metando! Uuu, que louco! Eu batalhei tanto por esse casamento que vocês não querem me acabar com ele hoje. Acho que já passou na preguiça. Essa é a minha última chance. O quê? Já passou na preguiça? Já passou na preguiça? Conhece a história, né? Conheço. Um, dois, três e vai! Para no dedão-do! 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 Vem, vem! No seu barriga! Vamos lá! Eu quero ver você! É eu que me põe aqui! A gente bailou na minha academia! A gente bailou na minha academia! Acalhou! Essa é a sua academia, vira copo! Para no dedão-do! Assim não! Porra! Eu vou! Eu vou! Para no dedão-do! Tá roubado! Ô, perna de Sirema! Desce a direita! Para no dedão-do! Vai estourar! Agora é você, Beto! Claro! Será que eu consigo? Será que essa calça vai deixar? Todo apertadinho! Se você soltar um pedo aí, você tá fudido! Para no dedão-do! Eu tô com uma sacanagem assim, ó! A gente paca essa bunda pra lá! Aquela feira, porra da gente! Ah, muito bem! Ah, velho! Eu sou pequeno, eu não sou de bundado! Boa! Para no dedão-do! Para no dedão-do! Ui! Ó! É isso aí, Beto! Tá pegando o sabonete, né? Aonde? Aí só vai subindo! Vai subindo! É com você! Para no dedão-do! 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 Fica a vontade! Fica a vontade! Fica a vontade! Olha, eu detecto esse negócio! Não chego meu ouvido pra dizer Vai embora! Inverte sangue a luz! Simpique!